Oi gente, tá começando mais um vídeo por aqui, hoje eu tô com a Rafa Oi! Pra gente fazer um vídeo que a gente sempre quis, que é... Se arruma comigo Hoje a gente vai se arrumar pra quê, Rafa? Pra comer fundi Que coisa que a gente ama, então a gente vai se arrumar A gente tá aqui de roupão no hotel Pra fazer uma make E arrumar um look bem bonito, bora? Bora! Então já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal pra não perder nada E deixa um comentário aí, qual vai ser o comentário do dia, Rafa? Vamos fazer um comentário do dia Um comentário do dia, eu acho que tem sim Batom rosa Tá, vai É uma maquiagem, uma coisa de maquiagem Coisa de maquiagem Então bora, bora, gente Vai, 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 um monte de loja de maquiagem Ah, acho que tem que ser nesse banheiro aqui Olha essa luz Essa luz é boa, né? Hoje tem Olha a pele Eu trouxe o kit minimalista Ah, mentira, eu trouxe um grandão, calma Eu trouxe um grandão, então eu vou precisar de coisas empréstimos Não, calma, mostra o seu primeiro, vai É bem minimalista Sério? Deixa eu ver Olha, olha, eu trouxe uma opção de batom Uma opção de batom? Não, eu também, tá Eu trouxe o meu negócio pra fazer sobrancelha É hidratante Mas minha pele já tá hidratada Gente, hidratante Isso aqui acho que você tem também Eu tenho, eu trouxe Muito bom Máscara de cílios Só? Esponjinha Meu Deus, eu tô com vergonha O que você trouxe? Isso é o quê? Pó E a base? Base Só Gente Eu trouxe o corretivo É, o meu corretivo acabou Mas calma, eu vou te mostrar o meu kit Mas você vai me emprestar alguma coisa? Posso me emprestar, se você quiser Por favor Ai meu Deus, olha o tamanho do kit dela Gente Olha isso, olha o meu kit Ai não, Stephanie, mostra Mas calma, olha só Vou mostrar o meu kit Vai Meu kit é Ó, temos aqui É o mesmo que você, mas eu guardo na caixa Pra proteger Ai, ela tem todo o cuidado É, ela tem todo o cuidado Blush Uma opção de blush Aqui tem três opções de blush Meu Deus do céu, gente Esse é o problema Iluminador Também tem outro iluminador aqui Entendeu? Ai, eu amo Você não ama essa Não, esse é da Maria Maria A Ju que me deu Eu amo muito esse Eu vou ter que usar esse Acho que a Ju que deu A Ju que me indicou Uma coisa assim Essa é muito boa Máscara de cílios Pó Minha base Esse corretivo Gente, esse corretivo aqui, Rafa Você poderia testar Mas a sua cor não é a mesma Não, eu sei Mas eu acho que essa aqui é a sua cor É a minha cor da errada Sério? Eu acho Temos, bronze Eu trouxe esse Eu trouxe exatamente esse Não tô acreditando Olha isso Ah, minha natura Essa é mini, mini Esponjinha Gente, eu trouxe Ela tem 15 pra esponja Ai, vou usar essa Eu tenho 15 pra esponja Eu trouxe duas esponjinhas Querida Meu Deus Muita coisa Tem até, ó Você tem coisa de sombra? Você tem sombra? Tenho essa Bem brilhosa Você não trouxe Nenhum colorido Não, não trouxe Rafa É demais, né? Um pincel Você trouxe pincel? Eu trouxe dois Máscaras de si Duas máscaras de si Glóis Vários pincéis Coisa pra sobrancelha Rafa Ai, meu Deus Ela tá humilhando com esse kit dela Humilhei real Vamos começar? Nossa, vamos começar, gente Vamos Vou fazer milagre aqui com o meu kit Vamos Vou pegar o meu super kit Eu vou pegar o meu mini kit Nesse momento eu não enxergo mais nada Tirei meu ó Já era Eu já tô com um pouco de maquiagem Então você vai reciclar Reciclar essa make Vou começar com essa base Essa é a sua preferida, não é? É, ela é minha preferida Só que eu uso dois tons, né? Eu trouxe três e duas Mentira Ah, então você trouxe bastante coisa Não, que eu adoro Ih, eu tava pegando errado Você usa dois tons É, uma eu uso como corretivo E outra eu uso como base Isso é tanto que eu gosto dessa base, gente Sério? Eu tinha ela Mas eu prefiro a da Nina Sigurds Eu prefiro a da Nina Eu só sou fomei Gente, eu dei um primer Que também é da Nina Sigurds Meu Deus Ela é toda a Nina Sigurds Toda Nina patrocina ela Manda pra mim, por favor Os lançamentos Compram tudo Eu não enxergo nada Vou ter que usar o espelhinho aqui Porque aquele espelhinho Esse tá muito longe Pra mim também Gente, eu passo o primer Já viu esse primer? Olha como ele é Nossa Ele é da Nina? É da Nina Pra poder fixar aqui, sabe? Ai, cara Eu quero fazer uma maquiagem Que eu gostei Caraca, Rafa Você passou muito Calma Calma Tá nervosa ela Calma Mas isso é o quê? Isso é a base ou é o corretivo? Isso é o corretivo Calma Ela tá nervosa Gente, fiquei impressionada Agora eu quero ver esse processo Porque eu passo pouquíssima Ela faz estilo francesa Eu passo pouquíssima coisa Nem cobre direito Nem cobre Não, mas a gente vai sair, né? Eu quero revoco Gente, eu nunca fiz reboco Você gosta de reboco? Eu nunca fiz reboco Não, eu não gosto Mas não agora Porque agora é meio arriscado Você não acha? Não, é, eu acho pouco Eu não gosto muito de reboco, gente Mas é porque Eu já tô com essa maquiagem Já tem um tempo Desde cedo Ah, tá Você tem que fazer uma coisa mais forte É, senão vai ficar igual Não vai, não vai adiantar nada Aí, ó Não chega nada Ai, pode ser baseado no meu olho Vai bem Vai bem Ah, e aquela dúvida clássica Você faz assim com a esponjinha Ou você esfrega Não, eu dou batidas Eu faço os dois, gente Porque eu não tenho paciência Não, eu só esfrego assim Se eu estiver muito nervosa É? Ó, ficou meio branco Tá vendo que foi meio branco? Sim, aí você vem com outro tom É isso Pensei que você Cara, eu pensei que você fosse Misturar Tipo naquelas Sabe aquelas pessoas que tem Super chique Eu não faço isso Porque é muito chique Pra mim Chique Aí eu venho aqui assim, ó Eu venho nessas partes aqui É um truque também Pra diminuir a testa Você vem com um tom mais escuro Você viu? Gente Que loucura Pera os truques Gente, eu só passo base E vou E vou Ih, Stephanie O que foi? Vou demorar um século Você vai rapidinho Porque eu demoro, gente Eu demoro E vem cá Você usa o seu pó translúcido Ou é o outro? Translúcido Você consegue usar sem fazer sujeira? Não, eu sou de sujeira Sujeira tudo Qual é a diferença? Qual que você achou? Um é o pó compacto Aquele pó compacto Então, eu uso o compacto O translúcido Eu acho que ele Ele ajuda Você a não ficar brilhando Ah, entendi Mas o pó O compacto não Eu acho que o compacto Não tem a duração tão boa Quanto o translúcido Gente Que babado Eu acho É a teoria da minha cabeça, né? Vou jogar as coisas dentro da pia Que essa pia tá seca É, não sei não Então, eu vou jogar Cadê minha esponjinha? Ai, senhora Aqui, ó Eu tenho uma esponjinha especial Pra passar o pó translúcido Ai, que isso Eu quero ver, gente Esse pó Esse pó Aqui, ó Carimbo Por que que eu carimbo? Por que? Explica Porque isso aqui tem que assar Como assim assar? Esse tipo de produto Ele tem Ele tem um reagente Com calor da pele Então, conforme o calorzinho da pele Ele vai agindo Então, por isso Você tem que deixar um pouquinho assando É, deixa assando Ai, você deixa um tempo aí Ai, eu deixo assando E vou vivendo a minha vida Eu deixo assando Gente, mas é assim mesmo Que fala ou você que mentou? Não, não É real As pessoas falam assando As pessoas falam assando Tá assando mesmo Gente, eu tô passada com isso Nunca ouviu falar Vou pegar agora o meu contorno Enquanto esse álcool Gente, eu ainda tô na base A Rafa já tá no contorno Ok, tudo bem Pois ela falou que ia demorar Mas eu já estava com um pouco de base E eu venho contornando toda a minha cara aqui Caraca, tu passa contorno assim? Tu passa como? Só aqui, ó Não, eu vou diminuir a tédia pra diminuir a tédia Gente, vários truques que eu não conheço Aqui, ó, pra afinar Passo também aqui Pra não ficar com o pescoço diferente Eu passo aqui Ai, eu tô com o pescoço diferente Gente, deixa eu ver Gente, deixa eu ver Você anda já enganar, né? Ó, vou afinar meu nariz Você afina o nariz? Não Eu não afino Não afino, gente Eu tô procurando o que? Isso aqui, gente Vou sair da câmera Porque eu preciso corrigir as sobrancelhas Corrigir não Apenas preencher, né, Rafa? É, preencher E aí eu preciso ficar bem perto Será que eu consigo não? Mas aí conta, Rafa Você prefere sempre o pó translúcido, então, né? É, aí eu já me acostumei Ó, tô afinando o nariz Isso aqui Já até tirei o de assaque do nariz De nariz Como eu só trouxe esse pincel Eu vou ter que tirar o excesso com esse aqui mesmo Aí você usa? Uso o mesmo pincel pra tudo, gente Essa é a dica também Quando eu quero um kit minimalista Eu uso o mesmo pincel pra tudo Todas as coisas Eu uso o blush Não, não Você trouxe o pincel de nariz Não, mas eu também uso geralmente um só Um só, né? É mais prático É Aí, ó, eu vou tirar Aí eu vou fazendo assim, ó Pra fora Tá, tô vendo Você tira mesmo Você tá retirando Tô retirando Vai do forte Mas, gente, vem cá Deixa eu te falar uma coisa O que você acha das minhas sobrancelhas? Boas, por quê? O bom? Você acha que ela tem que ser mais preenchida? Aqui na frente Que você só preencheu Ou se preencheu meio redondo Você tem que fazer o formato dela O resto? Mas então Esse que é o problema, entendeu? O problema Esse que é o problema Que dá um medo de errar Não, não é É aqui na frente Ai, gente Pelo amor de Deus Nossa, não tá segura Não, não tá bom assim Agora eu vou fazer o quê, gente? Você vai passar sombra? Se você tivesse, você passaria Não, eu tenho Eu tenho aquela brilhassona Só aquela brilhassa Não, olha só Eu tenho um truque Você pode usar o... Ah, eu uso isso Como sombra Eu vou usar isso como sombra É o contorno, né? É, o contorno Gente Eu preciso do pó agora Olha, meu pó é compacto Olha a diferença Olha a diferença Não é bem compacto Bem compacto Aí eu taco aqui Bem antigo Mas eu também deixo, sabia? Eu aprendi a deixar Você deixa, né? Eu deixo um pouco Eu passo uma lasca E deixo E deixo um tempo Quando eu quero que fique bem Por quê? Por que que a gente... Eu acho importante fazer esse... Por quê? Esse côncavo Porque quando você passa a base Você tira todas as sombras Sim, é verdade Ah, é de verdade É ter que voltar Construir tudo, né? Sim, sim Eu já tinha ouvido falar nisso Então... Deixa eu passar o meu blush, gente Essa paleta aqui é maravilhosa Quem tem dúvida? Pode investir, é boa É, eu ganhei, né? Eu gosto de muito Isso aqui é maravilhoso Vou passar um blush bem forte Ó, vou fazer aqui o meu contorno Já que a Rafa falou, né? Nem sempre eu faço, Rafa Sério? Aham Nem sempre Você sempre faz contorno? Se eu faço... Não, se eu passo a base na cara inteira Eu faço base Ó, e essa paleta aqui Ela tem o melhor Olha o nome da norma da vida inteira Só que eu vou passar esse E depois eu vou pegar o emprestado da Stephanie Que é o da Mari Maria Mas esse aqui é muito bom Tá bom? Contorno Olha, eu já tô ficando com uma cara boa Vou até passar um pouco Mari Rosa Meu Deus! Mas já não tá nada Porque vai usar a Marta Eu acho que quero mostrar tudo É verdade Seguimos aqui Ó, contorno Ficou um pouco rosa Ficou por quê? Porque esse é o contorno Pode... Ah, isso é tudo Mas olha, já dá outra cara Mas calma que eu ainda tô com um pó compacto aqui embaixo do olho Olha esse nome na dor Ó Calma, deixa eu ver Olha isso É lindo, né? Nossa, eu acho que você passa muito Será que eu tenho que passar mais? Você acha que eu devo me arriscar, Rafa? Você acha que eu devo me arriscar? Entendeu? Primeiro que a gente vai botar a mágica Ela já vai tirar uma camada ali É verdade Eu peguei esse pincel para fazer o contorno do olho Você passa o nominador na testa? Não Por que você passa na testa? É porque tem uns pontos que tem que brilhar Sério? Na testa? Eu passo só no nariz e aqui, ó Ela passa aqui no nariz, aqui, aqui, no queixo Na cara inteira Na cara inteira Ao invés da base Ela usa o olhador Ah, eu também passo assim Gente, a sobrancelha Ah, essa eu sei Agora eu não vou Eu também passo um pontinho de luz aqui, ó Ai, caraca Só um pontinho de luz Passando na cara toda Caraca, é real Tô apavorada Tô me bombando É carnaval, é carnaval Não, gente, tá bem Que escola você vai sair? Para Tá brincando, não Tá bonito, tá bonito Eu tô aqui Pleníssima no meu côncavo Há cinco horas A Rafa já tá no... Não, eu tô vindo aqui no seu prazer Que a gente tá fazendo em ordens diferentes Diferentes, é Eu faço assim Qual a sua ordem, Rafa? A minha arma é base Você faz a pele toda? A pele toda Todos os negocinhos Aí depois eu venho Não, eu não Eu não, gente Ai, gente Lindo Por que eu não posso cortar assim? Parece que eu tô com filtro de Instagram Não parece? É mesmo? Tá ótimo Rafa, você tem vontade de fazer micropigmentação na sobrancelha? Pra não ficar corrigindo ela? Não Porque a sobrancelha eu acho que é uma coisa muito da moda, né? Tem hora que a moda é não sei o que Tem hora que a moda é... Daqui a pouco vai vir a sobrancelha sem nada Vai entrar na moda Como assim sem nada? Ah, é a sua... A minha tem que ver no caso Entendi, entendi Aí eu vou estar com a sobrancelha micropigmentada Eu não vou conseguir entrar na moda É, então... Não, mas eu também teria medo de fazer, sabia? É... A minha mãe tem, assim... Ah, daí ela vem na peraí, né? Aqui, isso aqui é a sombra, ó Mas é... O lindo É, então... Aí parece que é iluminador É Porque não tem nem vermelho Não tem vermelho rafa Pelo amor de Deus Marronzinho, marronzinho Não Então, eu queria muito fazer Quer dizer, eu queria fazer não Eu acho que eu teria coragem de fazer se eu não tivesse sobrancelha Entendi No meu caso É Eu acho que porque Você faz sempre... Todos os dias você faz, né? Tem algum dia que você fala Ah, não, tem vários dias que eu faço Sério? Ah, então tá bom Eu tô de boa A maioria das vezes eu não faço É porque pra gravar eu faço E você grava todos os dias Logo Por uma questão lógica Que você faz de novo Não, mentira Tem várias vezes que eu gravo e eu não faço, não É? É O pessoal até comenta no vídeo O que aconteceu com a sobrancelha Ah, mentira Sério? Eles mandam no direct Não vai ver que eu sou com a sobrancelha É, tipo... E é só porque você realmente não tem É, só porque eu não fui... Gente, não é que eu não tenha nada Tem um pouco Tem um pouco É É Mas no início do canal você ficava mais incomodada Não ficava, não? Eu lembro que você falava assim Calma, não filma, eu tô sem sobrancelha É, não, assim... Não vai me incomodada não Mas eu não gosto mesmo Não, porque... Parece que... Não, porque faz diferença Quando você faz muito Então Exatamente, diferença Mas não é uma coisa assim Ah, eu deixo de sair Por causa... É, então eu também acho que não Tem, tem... O que que vai ter as noblades? Tá pouco? Tá pouco Tá bem pouco Ah, eu sabia que eu ia falar isso Tá, em sua homenagem Por favor É o que vai ser na máscara Pelo Não vai, cara Olha Tá começando a pegar Olha Tá começando a pegar Gente, que medo Na câmera eu ainda acho que ficou mais claro do que pra sua mãe Você não acha que a câmera... Que tira um pouco A câmera tira, né? Também acho Tira um pouco Ai, tá bom Calma, agora eu vi um iluminador Vou usar esse aqui igual o da Rafa Mas por favor, deixa eu usar o seu também Eu quero usar, por favor Eu vou te emprestar Você vai passar mais um melão Passar só aqui, ó Eu tô achando que tem Mas eu começo com esse Depois eu vim com outro Caraca, você vai com outro Eu passo a sua Só porque a gente vai sair Ah, sim, posso fazer uma pergunta bem importante na minha vida? Você tem demaquilante? Eu não tenho Meu Deus! Deus, eu não trouxe Eu tô contando pra você Você é bom pra lavar a cara, ué? Faça hidratante na cara, sai Não? Gente, não sai, que isso? Sai sim, faça hidratante na cara, quer Isso, gente Eu... Não, eu uso isso aí, eu Não, eu faço Qualquer ponto Qualquer... Hidratante sai? Sai Gente, que medo Cadê o teu negócio? Esse aqui é o seu de curva Ai, meu Deus Curva dos olhos Curva dos olhos? Curvex Curvex, temos Eu tinha um up Esse é tão barato, né? Será que existe um que faz mais efeito? Cara, eu não sei usar Eu sempre machuco Sério? Uhum Gente, eu consigo, gente Eu tô exagerando muito Eu tô exagerando muito Tá ótimo Para Você acha que eu devo já jogar fora a caixa da minha? Eu acho, né? Você ainda bota esse relaxo? Boto Pra proteção Senhor Ela bota o relaxo e a caixa Olha, esse aqui é muito bom Deixa eu ver Qual é esse? Deodoro? É da Morphe Não conheço Eu já tô com uma camada dele Nessa que eu vou Nossa Vai fazer um Cara, vamos lá Porque os olhos É a única coisa que aparece na máscara Os olhos suram, não sei Não é gosto Aqui, Rafa Olha, eu vou te ensinar Você tem que botar Fazer assim, tá vendo? Olhar pra baixo? É Você não tem essa quantidade toda de cílios Ah, tá Eu faço assim, ó Gente, eu aprendi a fazer isso muito nova Me ajudava muito, muito agonia Eu não consegui fazer também Olha, deu mega efeito aqui no meu olho Olha só Olha Olha Tá dando pra ver? Dá Uhum Muita diferença Ó, o meu é da Boca Rosa Eu amei, eu vou comprar um desse pra mim Olha a Boca Rosa Boca Rosa, manda pra ela também Boca Rosa, me manda Por favor Gosto Eu tenho vontade de comprar o corretivo da Boca Rosa Tu já testou? Não Nunca testou? Ela nunca me mandou Ai, meu Deus, eu não sujei Ai Não Não Eu quero nem olhar Calma, mas temos o que aqui? Não, é que lá a gente não tem Cotonete e baba Ai Isso é um gloss Esse é um gloss que não é gloss Ele é muito perfeito Ele seca Mentira E ele ficou com efeito molhado Ele é... Ah, cara Então é gloss, Rafa Ele fica com efeito molhado Mas ele não fica... Ah, não fica... Ah, não fica dois mentos Entendi, entendi Cadê o... O brilho que você vai dar? O inflamador? Uhum Ai, gente Ela agora tá tudo na caixa Meu Deus É pra proteger Gente, eu vou sair da câmera Gente, olha isso aqui Isso aqui é ouro Isso aqui é muito bom, gente Isso é um glossador aqui Você tem que pegar um pouco só Aí você vem aqui, ó E aí você vai Tá dando efeito? Na câmera não dá pra ver nada Só vendo a espécie Na câmera não dá pra ver direito, gente Mas nós estamos o quê? Bem maquiadas Bem maquiadas Parecendo que vamos destilar Vai passar bem na ponta do nariz Gente, a gente tá muito maquiada Nossa, tá no nariz Eu quero perder muito Nossa, tá verde Mas o meu também Gente, em respeito A todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo Eu não vou lamber Que bom Não é só tempo Respeito a mim que tô aqui Eu molhei Vai usar ainda? Não, obrigada Ah, ele é caixa Pega a caixa Caraca, Rafa Na moral A caixa é importante Deixa eu voltar a enxergar Olha Que mudança Deixa eu pegar o creme Pera aí Gente, eu tô brilhando Tá muito Eu tô arrependida Não, agora eu tô arrependida Meu Deus do céu, meu nariz Nossa, mas olha Tá bom, hein Vou te apresentar duas opções da loja Tô brincando Temos esse mousse E temos esse creme pra pentear Esse aqui é finalizador Caixa perfeita Eu tenho implicância com mousse Tem implicância? Eu também tinha Mas agora tá funcionando Acho que o meu cabelo fica muito É grosso Não entendi Não fica macio Eu já usei esse no pulo É bom? Tu gostou? Você faz? Ele tá quase acabando Eu tô perguntando se é bom Não, eu não faço Eu só comprei Você não faz no pulo Não Você faz? Eu faz aí É porque minha raiz é meio bizarro Então, tipo Às vezes eu sinto necessidade de usar o sem ser Gente, na boa O que eu vou fazer? Eu já fiz, né? Cara, eu já tô pronta, Stephanie Eu tô só com a minha de roupa Gente, Rafa Tá ótimo Tá perfeita Sem defeito Gente, olha só Vou passar isso Julguem Eu amo Você não gosta? Não, eu gosto Mas vai sair Você tem que tirar esse negócio Né? Que se eu for pra mim O que? O iluminador Por quê? Porque tá na tua boca Mas eu posso ir de propósito Dentro? Aham Mas vai diminuir Você vai perguntar por quê Não sei Bom, gente Esse é o resultado Daqui a pouco a gente volta pra mostrar os looks Prontos totalmente Porque eu vou arrumar o cabelo ainda Porque a Rafa já arrumou Eu já arrumei Porque eu sou mais rápida Prontinho, gente Gente, aqui estou Meu cabelo é o terceiro dia de day after Gente, eu já malhei com ele Já aprendi E esse foi o melhor que eu consegui Eu achei que até ficou bom E a make ficou assim O que vocês acharam? Comentem E aí, o meu look é Blusa preta Calça jeans Que eu amo essa calça, né Já falei mil vezes pra vocês Meu tênis de sempre, né, gente Pra completar o look Essa bolsa aqui Que é branca e preta Pra combinar com a minha blusa E é isso Vamos lá ver como que a Rafa tá Esse é o look da Rafa Ó, é o body Tá, o body Tá, a sainha Bolsa Colocinha Cachos Arrasou Arrasamos 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 muito Pronto, gente Voltei aqui pro quarto Que eu tenho que terminar De arrumar algumas coisas E daqui a pouco a gente vai sair Para juntar Eu quero saber se vocês gostaram De se arrumar com a gente Se vocês gostam desse tipo de vídeo Comenta aqui, por favor Que a gente faz mais vezes, né Tipo, arrume-se comigo Pra, sei lá Pra qualquer coisa Pra gravar vídeos Ou pra, não sei Pra sair também Pra ir pro shopping Comenta aí o que vocês acham De fazer mais vídeos dessa série Eu sei que vocês amam Tem gente que adora, né Eu também gosto muito de assistir Então comenta aqui Se vocês quiserem mais vídeos assim Eu gravo Arrume-se comigo pra viajar Gente, para tudo Comenta aí Pra eu saber se vocês querem, tá E deixa um like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal Pra não perder nada, tá bom Um beijo E até mais Tchau 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 Tchau